Ei, passado é passado, não volta mais, escuta essa aqui Suas conversas e promessas eu conheço bem Não custava esperar, a culpa é sua Sem argumentos você tenta levantar a voz Vem dizer, foi tudo eu que fiz Dos seus erros eu garanto que o pior Foi sobestimar a equipe que estar aqui Sábado à noite você pode achar Que o passado pode voltar Mas quando chegar no domingo à tarde Que as urnas abrirem, verão a verdade João Batista vai continuar A fila anda, não pode parar E o povo não vai mais Atrás Voltar Ei, a fila anda Vamos continuar trabalhando com força É 23 João Batista e Fábio Maia Suas conversas e promessas eu conheço bem Não custava esperar, a culpa é sua Sem argumentos você tenta levantar a voz Vem dizer, foi tudo eu que fiz Dos seus erros eu que fiz Dos seus erros eu garanto que o pior Foi subestimar a equipe que estar aqui Sábado à noite você pode achar Que o passado pode voltar Mas quando chegar no domingo à tarde Que as urnas abrirem, verão a verdade João Batista vai continuar A fila anda, não pode parar A fila anda, não pode parar O povo não vai mais Atrás Sábado à noite você pode achar Que o passado pode voltar Mas quando chegar no domingo à tarde Que as urnas abrirem, verão a verdade João Batista vai continuar A fila anda, não pode parar E o povo não vai mais Atrás Voltar Passado é passado Não volta mais Não volta mais